O blindado volta de ré, a barreira tomou no cu A tropa deixou fudido, os alemão do P.U. De meia a dois se assusta, quando escuta o rajadão A festa já começou, agora é caça aos alemão A festa já começou, agora é caça aos alemão Pela visão, seja bem-vinda ao Caju Atividade e visão, respeita o morador Esse é o lema do paizão Seja bem-vinda ao Caju, atividade e visão Respeita o morador, esse é o lema do paizão O Filipão que falou, que a favela é uma delícia O aluado tá treinando, quando arrependo os polícia O jogador é de raça, é a novinha passa a mão Liberdade pro magrão, que quebra tudo de pau E que sai o mano pomba, esquiva e o malapim Abadir e o rebelde, e meu mano Filipim Dia de bala nascer, ela pra dar de blocão Nós tá comendo direto a novinha dos alemão Nós tá comendo direto a novinha dos alemão E na continuação, pra fortalecer os amigos da facção Liberdade pro maizão, tem visão Olibaba, olibaba, não tem papo pra comando Aqui no Caju é bala Olibaba, olibaba, não tem papo pra comando Aqui no Caju é bala O blindado volta de ré, a barreira tomou no cu A tropa deixou fodido, os alemão do P.U. Dinheiro a dois se assusta, quando escuta o rajadão A festa já começou, agora é caçar os alemão A data já começou, agora é caçar os alemão Seja bem-vindo ao Caju, atividade e visão Respeita o morador, esse é o lema do paisão Seja bem-vindo ao Caju, atividade e visão Respeita o morador, esse é o lema do paisão O Filipão que falou, que a favela é uma delícia O aluado tá treinando, quando arrebenta os polícias O jogador é de raça, é a novinha passar mal Liberdade pro magrão, que quebra tudo de pau E que sai o mano pomba, esquiva e o malapim Abadir e o rebelde, e meu mano Filipim Dia de bola é nascer, ela volta de blocão Nós tá comendo direta, a novinha dos alemão Nós tá comendo direta, a novinha dos alemão E na continuação, a fortalecer os amigos da facção Liberdade pro maizão, tem visão Olibaba, olibaba, não tem papo pra comando Aqui no Caju é bala Olibaba, olibaba, não tem papo pra comando Aqui no Caju é bala E aí 2P do Dendê, tu trabalha pra quem? Eu trabalho pro DCP, porra